Agora vamos para a piscina. Na próxima semana, os maiores nadadores do Brasil vão disputar o troféu Maria Lenk, cuja solidária dessa semana encontrou um medalhista olímpico numa aula de natação em um projeto social onde se vê uma das paisagens mais bonitas do Rio de Janeiro. Aqui, na comunidade do Cantagalo. E é de cara para essa paisagem que fica o espaço Criança Esperança, projeto que oferece, entre outras atividades, aulas de natação para mais de 300 crianças. A natação é um elemento que trabalha essa questão da disciplina, dos horários, de ter que chegar, foco no resultado. Então a gente tem na natação esse sentido. Nesta semana, o projeto recebeu uma visita ilustre. Tiago Pereira, prata nas Olimpíadas de Londres e o brasileiro com o maior número de ouros em jogos pan-americanos. E qual é a sua missão aqui hoje, Tiago? Vamos dar uma nadadinha ali daqui a pouquinho, fazer uma brincadeira, criar, quem sabe, um revezamentozinho. E acho que o mais importante é tentar deixar uma mensagem para eles, né? Seguir o sonho deles, mostrar um pouquinho o lado do atleta, como é que funciona. Galera, vou lá trocar de roupa rapidinho e vai aquecendo aí que eu já volto, hein? Prepara, roda o braço que o bicho vai pegar. A galerinha estava ansiosa para cair na água e o professor, mais ainda. Opa, volta aí, Tiago. Está na hora de começar a aula. A aula virou uma festa, abraços, sorrisos. Afinal, não é todo dia que se tem a oportunidade de nadar ao lado do ídolo. Quero saber se alguém aqui quer ser medalhista olímpico. Todo mundo? O que vocês aprenderam aqui com o Tiago? Eu aprendi a nadar melhor. Ah, é? E ele nada bem? Nada. Quero saber o seguinte, alguém aqui acha que ele nada bem? Porque eu não vi ele nadar nada aqui. Eu, 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 eu. Quero ver você. Vocês acham que eu não ganho do Tiago, não? Não, não. Espera aí que eu vou botar a roupa. Bom, Tiago, agora eu me dei mal aqui, né? Vou ter que te encarar aí na piscina. Vou te ajudar a amarrar minha perna. Dar uma chance pra você. Aqui, olha. Olha aqui o que ele vai fazer, pessoal. Tiago! 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 O desafio final não deu pra mim, não. Nem com o Tiago de perna amarrada. Mas a brincadeira com a criançada, essa sim, valeu muito a pena. Agora, o Zinho reparou bem aqui que o Tiago roubou, né? Não, é, você tava na frente, você ia ganhar. Tem como voltar aí? Porque isso aí teve roubo aí. Sem dúvida. Foi uma maçã, ele não amarrou legal ali agora. Tira o tema. Eu tô vendo aqui agora. Olha só. Na hora do giro, na hora do giro. Ele deu um jeito de tirar o... Desgraçado, pô. Olha, olha, rapaz. Botaram até certinho aí. Obrigado, pessoal. Aí não deu mais, né? Aí depois eu não vi as... Eu sei que de repente ele sumiu na minha frente. Pô, meu Tiago é... Vale a brincadeira aí, Tiago. Nota mil. E aí...